A polícia militar foi acionada via 190 nesta quarta-feira por volta das 18 horas e 30 minutos que no bairro Genoveva, em uma residência, pessoas entravam e saíam Uma grande movimentação, a polícia prendeu um casal e a prendeu uma porção de entorpecentes Tava um entra e sai de pessoas e um casal tinha recentemente mudado nessa residência E estava muita movimentação de entra e sai, essas pessoas que moravam ali até a próxima esquina e voltavam, encontravam com pessoas de bicicleta, de moto Então a equipe que estava de serviço deslocou até lá para verificar a situação Nesse momento estava saindo dentro da residência uma moça e um rapaz moreno, magro com características passadas aqui via 190 Onde foi feita a abordagem, nos dois, o rapaz estava até sem camisa ainda E na busca pessoal foi localizado por um dos policiais Essa quantidade de entorpecentes, aproximadamente sete cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína E aí foi perguntado para eles se tinham mais, respondeu que não Mas aí a gente fez uma busca próxima onde eles estavam ali, na frente da casa E onde foi localizado debaixo de uma telha Uma quantidade de dinheiro e mais um invólucro com substância análoga à maconha E aí, por incrível que pareça, a mesma sacola que foi localizada em entorpecente Tinha também, junto com o dinheiro, saquinhos vazinhos Assim, caracterizando que possivelmente eles estavam ali Quando chegava a droga, montavam-se os papelotes e depois saíam para distribuir Agora que é impressionante que a moça recentemente saiu da prisão Isso, cerca de um mês ela saiu da cadeia Ela falou que em torno de 30, 25 dias Inclusive ela é faccionada Ela mesmo confessou aqui que ela é faccionada O rapaz também tudo indica que é faccionado E ali nessa residência estavam se reunindo Para essa prática de crime E a função dela ali era sair para poder fazer a entrega desse entorpecente Então ela já estava aí na função da facção já para fazer esse trabalho Veio para cá e continuava fazendo esse trabalho É com certeza, até porque quando a pessoa sai da cadeia Muitas vezes ela deve favores para a facção E aí com certeza ela está aí para pagar Inclusive foi localizado também um spray preto Que segundo a mesma, eles tinham que estar pichando alguns muros Com inscrição da facção a qual eles pertencem Música Música